É o Elíptido de Mandela DJ K, não tá mais produzindo Tá fazendo bolsaria Tá fazendo bolsaria Que caralho, que gols que é grelado Que caralho, que gols que é grelado Imaginando essa novinha Macedão do meu caralho Imaginando essa novinha Você tá no meu caralho Imaginando essa novinha Eu estou descontrolado Você tá no meu caralho Eu estou descontrolado Imaginando essa novinha Você tá no meu caralho Eu peguei e mandei pra ela Pocota feia pra caralho Vou bater punheta, mas não vou quebrar teu galho Tá fazendo poxa aqui Pocota feia pra caralho Vou bater punheta, mas não vou quebrar teu galho Pocota feia pra caralho Vou bater punheta, mas não vou quebrar teu galho Eu peguei e mandei pra ela Pocota feia pra caralho Não vou quebrar teu galho Aba, que é vinho e danada, não tem o quebra de AK Ococó pra pé é pra garar De moira girando o salão fina Cê tamo pra carota Que a vinha é banal Não vou quebrar de agar Ococó pra pé é pra garar De moira girando o salão fina Cê tamo pra carota Que a vinha é banal Não vou quebrar de agar DJ K, não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria, tá fazendo bruxaria